Fala galera, eu sou o Davidson Martins do Rio de Janeiro Em abril de 2018 fiz parte da primeira turma do workshop do San Sacramento em Florença, na Itália Foram dias maravilhosos, foram dias fantásticos que vão ficar pra sempre na minha memória Hoje posso considerar que existe Davidson Martins antes e depois do curso com o Sam Hoje eu fecho mais contrato, hoje eu me destaco mais no mercado E eu me sinto mais realizado com tudo isso Aprendi técnicas que mudou minha fotografia como eu nunca imaginei Inclusive teve uma noiva que falou que minha fotografia parecia 3D Vai saber O Sam nos ensinou segredos que muitos fotógrafos por aí nos escondem A gente faz um curso, a gente faz um workshop ali, só que eles não revelam tudo E o Sam te dá tudo, o Sam só tá tudo Então aproveitei o máximo o workshop com ele Façam um curso com o Sam, que logo depois vocês também vão se destacar no mercado E vão fazer fotos magníficas Um forte abraço Tchau Tchau Obrigado.